esse é o box do naruto naruto clássico são 5 dvds essa caixa a gente projeta só pra guardar vamos abrir os dvds agora aqui o disco 1 o disco 1 e o dvd 1, são 4 dvds cada label diferente pensados editados por um dvd 2 4 dvds também dvd 3 tudo dublado dvd 4 esses são 3 áudios cada um tem português português de português e japonês e as legendas em português português dvd 4 opa todos diferentes né e o dvd 5 todos a mesma coisa português português de portugal e legendas em português japonês também né e aqui termina e aqui termina final só tem 2 e mais 2 dvd com os filmes e é isso, esse é o box do naruto do naruto do naruto